oi pessoal bom dia aquele anel do canal o bacana curioso estamos mais uma vez aqui no freio de automóveis de caruaru para fazer assim mais de uns carros que vocês sempre me pedem né porque são os carros bons tá certo são os carros econômicos e que cabe no orçamento de muitas pessoas não é olha desde já nós temos aqui esse lindo fiat deixa eu dar um grauzinho dele aqui ó esse fiat aqui ele é um 2011 né fiat vermelhinho bonitinho 2011 certo gente é a opção dele é só ar-condicionado e o rapaz está pedindo 27 mil reais mas lembre-se que é a pedida esse carro é do nosso amigo eduardo do veículo lembre-se que é a pedida sempre vai ter um desconto é no valor desse carro vocês podem ligar para o nosso amigo eduardo telefone de contato tá aparecendo aí na tela para que vocês possam ver que o carro está de boa qualidade né é um fiat ue tá certo que tem esses negocinho aqui ó o pneu dos carros todos os quatro pneus estão novos certo aí vamos ver aqui ó olha olha está vendo como o carro está bonito bonito você pode ver aí a qualidade da pintura do carro o carro está muito muito bonito né pintura está boa quatro portas tem essa calhazinha aqui de chuva tá bom carro muito bonito carrozinho uei olha tá vendo tá vendo os bancos os bancos aqui da frente ó tá vendo depois a gente vai olhar a quilometragem do carro né ver se está mostrando aí nós vem para cá mostrar vocês do lado do carro olha tá vendo o carro está muito bonito ele é muito bonito ele é um e economia nosso amigo eduardo veículo é aqui ó é uma economia olha que carro bonito gente tá bom esse aqui é tanquinho de guerra que a gente lhe né é um carro para toda a obra né ele mesmo se paga se você for comprar um carro desse para trabalhar já tem película já tem esse lindo jogo de calota que vocês estão vendo os quatro pneus estão novos tá certo aí você quer ver por dentro do carro aqui ó aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo ó tá bonito né aí vamos olhar agora os bancos da frente do carro né deixa eu abrir aqui olha aqui está o painel do carro vocês estão vendo né olha os bancos da quilometragem só mostra quando a gente lhe o carro a chave não tá aqui ó aí vamos fechar aqui o carro né tá precisando de um carrinho tanque de guerra então esse aqui é o teu carro que tu tá pesquisando liga pro nosso amigo eduardo aí e faz negócio com ele diretamente tá certo vamos ali fazer mais filmagem de carro e já voltaremos olha gente temos aqui ó gente temos aqui esse outro fiat tá certo olha que fiat bonito também é um fiat esse esse fiat ele é um 2013 tá é um 2013 e a opção dele também é ar-condicionado tá e é um fiat way meu fiat foi vermelho é um fiat 2011 isso aqui é um fiat prata 2013 ar-condicionado 28 mil reais a pedida gente tem que ter um desconto aí nesse preço tá certo você pode ver que ela tá bem alinhada também bonitinho bem arrumar de pintura vamos mostrar aqui desse outro lado aqui ó ó ó tá vendo para gente o carro tá bonito e zelado viu não perca oportunidade de vim adquirir aqui tocar no ferrão de automóveis de Caruaru, que são uns carros muito bons, tá certo? Tá ótimo, tá bom? Esse carro aqui é do nosso amigo Wellington Veículos, tá certo? Olha, nós vamos ver aqui, ó. Tá vendo? De frente a ele aqui, ó. Bom dia, meu amigo. Tá vendo, ó? Fintinhozinho, o Waze. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Aqui é o teto do carro, tá bom? Isso tá muito bom. Aqui a gente dá uma volta, né? Pra poder mostrar aqui pra vocês, ó. Quatro portas. Não tem película, mas volta em jogo de película aí, o carro fica mais bonito ainda, né? Fica mais seguro. Ele é um Economy Way também. Tá vendo? Olha. Economy Fiatzinho Way, tá bom? Olha aí. Tá muito bonito. Quer comprar teu carro? Aqui no Fernando Automóvel de Caruaru é o lugar certo, viu? Vamos ver aqui os bancos traseiros. Vamos lá. Olha, gente. Olha os bancos traseiros, ó. Tá vendo? Olha. Tá vendo? Agora, vamos ver aqui a frente, os bancos dianteiros desse carro, né? Assim, aqui, ó. Olha, gente, tá aí. Os bancos. Também, é. Os bancos, ó. Tá vendo, né? Também novinho. A gente vai vir pra aqui, ó. Fazer o painel do carro. Tá certo? Vou ficar devendo ali a quilometragem, porque a quilometragem só mostra quando liga o carro, né? Então, eu vou ficar devendo a quilometragem desse carro, tá? Mas por aqui você vê que o carro está muito arrumado. Na filmagem, dois Fiat. Lindo e maravilhoso. Olha. Tá bom? Vem aqui até o feirão e tu encontra o que nós estamos precisando. Vamos ali fazer mais filmagem de carros. Tu tá aí procurando um Gol 2010. Nós também temos aqui. E esse é um Gol lindo, gente. Muito bonito, ó. Tá certo? Esse Gol, ele é um 2010. Ele é do nosso amigo Eduardo Veículo. Esse Gol, ele é completo, tá certo? A trava, direção e alarme. E o nosso amigo Eduardo está pedindo nesse carro aqui. R$ 28.000, tá? R$ 28.000, tá? R$ 28.000 nesse lindo carro vermelho. Um Golzinho arrumado, né? Dá até dação, né, gente? Esse lindo jogo de roda que você está vendo. Os pneus estão novos. A lataria também está muito boa. Então, vocês podem ver aí na filmagem, ó. Eduardo Veículo, o campeão em vendas, tá certo? Olha a lataria. Olha os detalhes desse carro aqui, ó. Como tá bem alinhado. Vai ter assim aqui, ó. Tá vendo? O carro está muito bonito, ó. Olha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente entra cá. Vai filmar aqui, do lado aqui do passageiro, tá certo? A lataria tá boa. Ele é 1.6, tá? Por isso que ele está pedindo 28.500. Porque ele é 1.6. Tá lindo, gente. Maravilhoso, viu? Olha. 1.6, 12. Aqui, ó. Eduardo Veículo, o campeão em venda. Telefone de contato dele. Olha. Linda, linda, linda esse carro, né? Quem é que não quer ter um carro desse? Eu tenho um desse. É 2010. Mas o meu é 1.0. Olha. Tá vendo aí? Tá vendo? Aí, aqui, nós vamos abrir aqui a porta. Traseiro. Vamos ver aqui os bancos. Os bancos traseiros, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, não tá bonito. Aí, vamos fechar aqui a porta. E vamos abrir aqui a porta do motorista. Tá certo? Aqui está os bancos dianteiros. Olha. Como vocês podem ver aí a filmagem. Tá vendo? Aqui é o painel do carro. Tá certo? Deixa eu ver aqui a quilometragem descansos. Ele tá com 122.969 km. Ele tá com quase 123.000, né? Falta só 14 km. 14 km, ele faz 133.000 km. É um carro bom, tá? E por ter o ano dele, 2000, 2010, tá com as quilometrages certinhas. Ligue aí pro nosso amigo e faça o negócio com ele diretamente. Vamos ali fazer mais filmagem de carro e já voltaremos. Olha, dando uma voltinha aqui no ferro, pessoal. Encontrei um carrinho aqui que vocês sempre gostam de ver, né? Esse é um Corsa Classique 2006. Corsa Classique 2006. Ele é completo. Tá vendo? Ele é completo. E o nosso amigo Eduardo está pedindo aqui 29.000 reais. 29.000 reais ele tá pedindo esse carro. Deixa eu ver. Ô Eduardo! E quanto é esse Corsinha Classique? 18.500. Tem 18.500. Desculpa, viu gente? 18.500 reais. Não é? Vamos lá mais uma vez. Classique 2006. Completo. 18.500 reais. É um Classiquezinho life, tá? Sedan. Olha. Nós vamos dando uma olhadinha. Vamos passar, né? E vamos fazer a filmagem do carro. A qualidade do carro é muito boa. Muito boa mesmo. Esse lindo jogozinho de calota que vocês estão vendo. Olha. Por aqui você vê que o carro é de ótima qualidade. Olha. Em cima o carro tá bem zeladinho. Como vocês estão vendo. Tá vendo? Olha. Carro zeloso, né? Carro zeloso. Ele sempre vende uns carros bons. Todo domingo tá aqui no feirão. Querendo vender os seus carros. Corsinha Classique. Né? É um carro muito bom. É um carro muito bom. Quem quiser comprar. Esse carro aqui. Por 18.500 reais, tá? E ainda ele faz um menos, gente. Ele pede isso aqui. Porque isso aqui é a pedida. Mas ainda ele faz um menos. Nesse carro. Olha. Tá vendo? O carro tá muito bonito. Aí a gente vai ver aqui, ó. Tá fechado. Mas aqui está aberto. A porta da frente está aberta. Nós vamos olhar aqui uma coisa. Tá certo? Olha. Os bancos da frente. Olha. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Subir. E descer. Tá vendo? A gente tá vendo que o carro está muito ruim, né? Aí agora a gente vai ver aqui a quilometragem desse carro. Tá, gente? Esse carro aqui. A quilometragem dele está ali, ó. 127.166 km rodados. 127.166 km rodados. É o que está aparecendo aqui na telinha, né? Já tem um somzinho pra você poder ouvir as suas músicas. Tá bom, gente? E é completinho, viu? E é completinho. Aí a gente dá uma olhadinha pra cá. E mostra o carro aqui a vocês. Não foi com a oportunidade de vir adquirir aqui o teu carro no feirão com o precinho justo e agradável, né, gente? Vamos lá fazer mais filmagens de carro e já voltaremos. Oi, pessoal. Tu tá aí precisando aí de um Fiesta. Nós também temos aqui, tá? Esse lindo Fiesta. Preto. Quatro portas. Pneus estão bons. Joguinho de calota, como vocês estão vendo aí na filmagem. Ele é um 2012. Ele é completo. E o nosso amigo Wellington Veículo está pedindo aqui nesse carro 25.500. 25.000 reais e 500. E um Fiesta 2012 completo. Olha. Tá vendo? O carro tá lindo, tá bonito, tá maravilhoso. Quatro portinhas. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Pra gente poder ver aqui a lataria do carro, ver os detalhes do carro, né? A filmagem aqui tá 1080. Tô com o meu gimbal, tá bom, gente? Aí o gimbal não fica a imagem tremendo, tá certo? Eu vim há 15 dias atrás, a filmagem ficou um pouco tremula. Mas agora está ótimo, tá bom, gente? Olha. A gente pode olhar também aqui, ó. A lataria aqui, ó, por cima. Não tá queimada, tá certo? Tem essa anteninha aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra pegar o som, né? Olha. A plaquinha já é Mercosul, tá? Você não vai se preocupar em trocar a placa do carro. Porque já é Mercosul. Já vai economizar aí 300 reais só de placa, tá certo? Então, aqui é uns carros bons. Nosso amigo, o Elton Veículos, também vende uns carros muito bons, tá certo? Essa, é aqui, ó. Tá vendo? É o detalhezinho, tá bom? Bonito. Aí vamos ver se nós olhamos aqui. A gente tá vendo aqui a porta. Olha os bancos desse carro aqui, ó. Como é que eles estão bem novinho. Olha, olha. Tá vendo? O carro tá lindo, gente. Tá lindo, lindo. E a frente, vamos ver aqui a frente. Olha. Tá vendo? Os bancos da frente. Muito bonitinho. O de trás também. Deixa eu ver se eu mostro a quilometragem aqui dele. Se eu mostro, eu mostro aqui a vocês. Aí a quilometragem desse carro, gente, olha. Tá aqui, ó. 115.173. 115.173KM rodado. Está aqui, ó. 115.173KM rodado. Não tem a oportunidade de vir adquirir aqui o teu carro. Com um precinho justo e agradável. No feirão de automóveis de Caruaru, tá bom? Pronto. Acontece todos os domingos. A partir das 5 horas da manhã. E vai até às 11 horas, meio-dia. Tá bom, gente? Então, se inscreva no canal, deixa o teu like e compartilha junto com os teus amigos, Tá bom? Então, valeu. Muito obrigado e fui. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Vocês acabaram de assistir aí os vídeos desses carros, tá certo? Deixa o like, compartilha e te inscreve, tá certo? Então, é hora dos alôs que eu vou dar aqui para alguns inscritos, tá certo? Tem alguns inscritos novos. Vocês que estão aqui dando um alô, eu peço, por favor, compartilhe um vídeo com outras pessoas para fazer assim o canal indo se desenvolver e crescer mais rápido, tá certo? Quero mandar um alô aqui para Plínio Soares, lá da Paraíba e a sua esposa. Temos também o Enoque Vitalino. Ela é de Vaz de Grande, São Paulo. Temos também o Marinaldo de Palmares, Vitória Castro, Mário Lapa, Maria das Farinhas na Bahia, Mariano do Belém do Pará, Antônio Moura, Marcelo Henrique, Francisco Carlos, Dojival Timbúcio, Rodolfo, China da cidade de Caruaru e muitos outros que não vê a minha mente, mas sinta-se abraçado pelo amigo de vocês, o Bacana Curioso. Escreva, compartilhe e vamos chegar a 100 mil inscritos nesse ano, tá bom? Valeu pessoal, muito obrigado e fui!